E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo Bimbs, na cama. Acho que ia pra cozinha, é safado. Esse gato não pode ver eu saindo pra gravar. Acho que eu vou pra cozinha. Opa! A hora é deliciosa? Se hoje é terça-feira, então chegou a hora deliciosa. Nesse programa de culinária, eu, sua apresentadora, Naru, ensinaria uma nova receita a cada semana. A receita de hoje é... Geleia de uva. Ué, tô alguma coisa aberta? Tomou frio? Putz, perdi. Tá. Tá, pra quem pegou, pegou. Quem não pegou, que nem eu. Cês entenderam. Quero ver se ele já tá trabalhando no... Ah não, é lá embaixo. Quero ver como ele trabalha nessa versão. Ué. Ué. Tá, vamos esperar um pouco. Como é que seja isso, né? Como é que ele tem hora pra... Trabalhar. Pra ver se ele já encher o botão. É, era pra eu estar jogando Resident Evil? Era. Só que... Eu não tô conseguindo passar do boss. A primeira parte, pelo menos, dele. Fiquei com pouco item de cura. Vai ficar complicado. Não se preocupe, ainda vai sair. Quando eu conseguir derrotar ele. Mas até lá, né? Fica gravando só eu morrendo. Fica chato, né? E salientinho também. Salientinho eu tô meio perdido ali. Então... Até eu descobrir o que eu tenho que fazer. É preferível não. Gravar. Tá bom, vamos ver se a gente já tem uma base, né? Vou parar de dar presente pra... Tá L no momento. Tipo, do que adianta continuar dando presente se... Não dá pra casar agora. A gente é que ele pula. Caraca. Tem que começar a melhorar esses itens, né? Essas ferramentas. Principalmente o regador. Onde que tá? Sobe um... Ah! Tava na cozinha. É? Hum... Umas três, quatro da manhã. Você acha mesmo que eu vou dar comida pra você agora? Você já comeu? Tô comendo mais que eu. Dá licenço. Nunca vi. Não. Ah, tá ali. Dezoito. Agora que eu vi. Hum, hum. Vamos ver se eu consigo comprar mais grana. Ou hoje é fechado. Tem dois dias que o mercado é fechado. Tem dois dias que o mercado é fechado, né? Agora eu não lembro quais são. É exatamente hoje, terça-feira. É exatamente hoje, terça-feira. É só um dia mesmo. Caraca. Agora pro cara tira, hein? Não vendi a trabalhar não. Eu não trabalho na terça também. Acho que não adianta muito, né? Pelo menos não agora. Deixa eu ver se tem mais algum tronco por aqui. Caramba, não é igual ao do GBA que ele joga, tipo, no Dunice. Se joga alguma coisa na frente ele não joga. Ué, por que eu não consigo passar aqui? Vou ficar no certinho lugar, né? Tá, 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 tá. Oxa, tem dois anos aqui. Tem dois anos aqui. Quebra logo! Pronto. De resto a gente vai embora. Vai pra casa. Acho que eu vou começar a usar aquele laguinho ali. Tem que aprender a usar ele antes. Vamos dormir? E a gente só vê se o cara trabalha ou não. Eu tenho que dormir sem escrever porque senão dá bug aqui, né? Bug 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 bug. Bug bugzão. A hora da canção. Outra semana passou e chama mais uma vez a hora da canção. O ensinante de hoje é intenso. Vamos ouvir a canção. Como usar a vara de pesca. Usar a vara em um lugar em que você possa pescar. O rio, o lago ou o oceano. Se você usar a vara em qualquer outro lugar, ela vai voltar na mesma hora. Mantenha um botão quadrado pressionado. Observe a isca. Quando a isca afundar na hora... Afundar na água, desculpa. Solche o botão quadrado. Se você pescou alguma coisa, quando puxou a vara, suas mãos não estarão vazias. Tente fazer isso quando você ganhar uma vara de pesca. Agradecemos muito. Entendi nada mais. Tudo bem, né? Já vamos dar um salve aqui. Slotinho mesmo. Só para ver como anda. É... Acho que só no próximo vídeo para a gente ver como isso aqui vai estar terminado. Que só esse vai ficar terminado, né? Bom, então é isso. Eu vou ficar no próximo vídeo. Se gostou do vídeo curto, comente e compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. E... Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Deixa eu ver se tem carta. Não. Ninguém manda carta para mim. Tchau.